Veja nesta edição Eleições 2012, vamos conhecer os direitos e deveres de prefeitos e vereadores e orientações importantes na hora de votar. Instituições de ensino superior de todo o país se reúnem para ampliar ações sociais. Hoje é o dia de uma das profissões mais antigas do mundo. A Academia Aparence de Letras lança trabalhos premiados de imortais. Polícia Civil de Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré. A Arquidioces de Belém e a Diretoria do Sírio lançam campanha para evitar o corte da corda. E a comunidade carcerária do Pará protagoniza momentos de evangelização e fé. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 1º de outubro, já está no ar. O Nazaré Notícias inicia hoje a exibição de uma série de reportagens sobre as eleições. Nesse conjunto de matérias, você vai entender melhor como funciona o processo eleitoral, quais as funções dos eleitos e os avanços na legislação. Hoje, você vai entender qual o papel dos prefeitos e dos vereadores e conhecer alguns dados sobre a organização do pleito eleitoral. O Poder Executivo Municipal, ocupado pela figura do prefeito, tem a função de administrar a cidade aplicando os recursos arrecadados em impostos na geração de serviços essenciais, como limpeza, iluminação pública e saúde, por exemplo. Já o Poder Legislativo, composto pelo conjunto de vereadores, fiscaliza a execução das ações do Poder Executivo e representa a coletividade para a criação de leis que atendam as principais demandas da população. Devem atender as pessoas e ouvir as reivindicações. O estado do Pará possui 5 milhões e 100 mil eleitores. O município com maior concentração de votantes é Belém, com 1 milhão 9 mil 802. E a cidade com menor número de eleitores é Banac, município localizado no sul do estado, com 3 mil 491 votantes. A partir deste ato é que se vai escolher o prefeito ou se vai escolher o vereador. Então, o voto tem que ser um voto consciente, um voto responsável. E aqui desde já faço esse apelo para que o eleitorado, não só do Pará, mas de todo o Brasil, vote com consciência, vote com responsabilidade e escolha o melhor gestor para o seu município, escolha os melhores vereadores para os seus municípios. A Câmara Municipal de Belém tem vaga para 35 vereadores. 850 candidatos estão concorrendo às eleições deste ano. Para a Prefeitura de Belém, são 10 candidatos na disputa. No total, o estado tem 477 candidatos às prefeituras e 16.438 candidatos à vereança. O voto é obrigatório dos 18 aos 69 anos, dos 16 aos 17 e a partir dos 70, o voto é opcional. Este ano, no Pará, duas cidades contarão com votação do tipo biométrica, que acontece pela identificação das digitais do eleitor, em Capanema e Peixe-boi. O voto foi conquistado por todos que atingem o seu direito diante de determinadas condições e hoje é um direito de todo cidadão. Mas não deixa de ser um dever também, tendo em vista que é um mecanismo que existe na nossa Constituição para que o cidadão possa decidir o seu futuro, o futuro do seu município, o futuro dos seus filhos, enfim, o futuro de toda a sua comunidade. Então é um dever e é um dos direitos mais sagrados que existem na nossa Constituição, sem dúvida. Em 2012, o estado do Pará poderá contar com mais de 260 mil jovens que votarão pela primeira vez nas eleições municipais. O Tribunal Regional Eleitoral apresenta algumas orientações importantes. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o primeiro turno das eleições 2012 já acontece neste domingo. A votação é para escolher os representantes municipais, vereadores e prefeitos. O Tribunal Regional Eleitoral ressalta que para votar o cidadão não precisa estar com título de eleitor. Basta se deslocar a um local de votação portando um documento de identificação com foto. E também é importante recomendar que as pessoas não se dirijam aos locais de votação trajando qualquer objeto que expõe ao seu voto, camisas ou bonés. A votação acontece de 8 da manhã às 5 da tarde. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza uma ferramenta que ajuda os eleitores indecisos ou que queiram mais informações sobre os candidatos. Por meio do DivulgaCande, é possível visualizar os dados como o grau de instrução, estado civil, ocupação, partido e coligação. Qualquer eleitor pode ter acesso ao sistema sem nenhum cadastro ou autenticação. Basta acessar o endereço www.divulgacande2012.tse.jus.br, selecionar no mapa o estado desejado e digitar o nome da cidade. E já está em pleno funcionamento no Pará o Disque Eleitor. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo Souza. O Disque Eleitor Marcos, o número 0800, é o telefone que o paraense pode ligar para tirar dúvidas sobre as eleições municipais deste ano, com data de votação programada para 7 de outubro. Os telefones fixos e celulares podem ligar gratuitamente para 0800-096-0003, de segunda a domingo, de 8 da manhã às 6 da tarde. O TRE informa que o eleitor pode votar no dia das eleições com qualquer documento que contenha foto, como, por exemplo, a identidade, a carteira de trabalho, o passaporte e a carteira nacional de habilitação. O TRE informa também que o Disque Eleitor não serve para denúncias eleitorais. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Agora o assunto é trânsito. A partir de hoje, o trecho entre as avenidas José Bonifácio e Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, em Belém, passa a ter sentido único por um período de 60 dias. A medida se deve a uma nova etapa da macro-drenagem da Estrada Nova. Agentes da Companhia de Transportes de Belém estão no local orientando os motoristas. Hoje também acontecerá uma reunião entre a Cetebel e representantes das empresas de ônibus que fazem a linha no local. Durante os próximos 60 dias, além do sentido único centro-bairro, o trecho da Bernardo Saião passará a ter apenas uma faixa liberada para o tráfego de veículos. Os motoristas que transitavam no sentido bairro centro agora devem acessar a Rua Barão de Garapé Miri e a Avenida José Bonifácio. Desde 2005, as instituições de ensino superior de todo o país se reúnem para ampliar as ações sociais que desenvolvem ao longo do ano inteiro. Ao longo desse tempo, mais de 7 milhões de pessoas já foram atendidas em mais de 1.200 serviços. Elas oferecem uma série de serviços e atividades gratuitamente para a população no dia da responsabilidade social do ensino superior do Brasil, comemorado no último sábado. Esta é a oitava edição do evento. Em Belém, instituições de ensino superior ofereceram diversos serviços à população e apresentaram novidades. O que são as novidades deste ano? Emissão de documentos de identidade, que todos os anos tem uma dificuldade por ser período eleitoral, sempre é o último sábado do mês de setembro. E aí a emissão de documentos de identidade sem unidades gratuitas para a comunidade é um dos diferenciais. Outro diferencial importante este ano são as vacinações. Nós conseguimos, este ano, por exemplo, para toda a comunidade, quem viesse vacinar, gripe A, tripse viral, febre amarela, difiteria, tétano, que são vacinas de difícil acesso só em campanhas que existem. E um dos diferenciais deste ano também é que nós promovemos dois eventos de esporte dentro dessa ação social. Foi uma manhã de atendimento social que contou com explicações sobre como cuidar corretamente dos dentes. Ele precisa ir sempre ao dentista, fazer uma avaliação preventiva, mas se ele tiver pequenos cuidados, como durante o dia, no dia a dia, na nossa rotina, fazer uma boa escovação, usar um bom chalcante bucal, fazer também essa limpeza com o fio dental, ele não vai ter maiores problemas. Mas é lógico que ele precisa sempre ir ao dentista para fazer essa avaliação preventiva. E com isso ele não terá grandes surpresas. Na área da justiça, com o núcleo de prática jurídica. Aqui no nosso estande a gente está prestando uma assessoria jurídica de modo geral. As relações que a gente costuma prestar atendimento inicial, especialmente num dia como o da responsabilidade social, são envolvidos mais com a área de família, questões de pensão alimentícia, de divórcio. A gente também presta assessoria na parte da questão trabalhista. E aí, assim, o visitante fica à vontade para fazer todo tipo de pergunta, para receber a orientação jurídica, para saber que tipo de documentação ele precisa para ingressar com a ação. Mas ele também pode, a partir daqui, dar o ponto a pé inicial à ação dele. Com o projeto EcoRecriar. Hoje em dia, com a questão do meio ambiente, a gente, alunos da UEPA e da UFPA, resolveram fazer um projeto que englobasse meio ambiente e cooperação, com brincadeiras, oficinas. Para orientar os visitantes sobre doenças como câncer de útero e mama, as alunas do curso de enfermagem da UFPA apresentaram cartazes e folders, além de explicações. Como o câncer de colo de mama e útero é um dos mais relevantes em relação à mulher e ao homem, a Federal está com parceria com o projeto para trazer a prevenção e saúde em relação ao câncer de mama para todos os visitantes que estão vindo ao evento. Prevenção, modos de tratamento, sinais e sintomas, tudo o que a mulher pode se prevenir e fazer em casa para evitar problemas maiores. O EMOPA também fez parte do Dia da Responsabilidade Social. A Fundação EMOPA, em parceria com a FACE, também está aqui neste evento, porque é de nosso interesse, está informando a população acerca da doação de sangue e do cadastro de medula óssea. Enfim, todos os serviços que a Fundação oferece para a população do Estado de um modo geral. O mutirão de cidadania contou com cerca de 50 alunos nas ações sociais. Com este evento a gente espera mostrar para a comunidade ações que são desenvolvidas de responsabilidade social durante o ano, porque este evento é um dia só para que a gente demonstre isso para a comunidade. Nós temos aqui o Fundo Ver o Sol. Nós já capacitamos mais de 10 mil alunos com relação à informática básica. E isso pouca gente conhece, pouca gente sabe. Neste dia a gente para, proporciona alguns cursos livres, Excel, manutenção de computadores, informática, para que tenha visibilidade, para que o mercado saiba que a faculdade também se preocupa com a comunidade. O número de miseráveis no Brasil caiu 5,5% de 2009 a 2011. Em setembro de 2011, havia no país 8 milhões de pessoas na extrema pobreza, conforme a estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os dados foram calculados com base na última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Uma das profissões mais antigas da história da humanidade é comemorada hoje. É o vendedor, um profissional que se dedica a conquistar clientes e é responsável pelo sucesso comercial de muitas empresas. E é a profissão mais numerosa do mundo. O preço é importante em quase todas as vendas, mas não é um fator decisivo. O item que mais pesa no fechamento de uma venda é a participação do vendedor com relação às informações reais do produto, ou seja, um profissional indispensável para a satisfação do cliente. Este vendedor e locutor que atrai fregueses há mais de 14 anos fala da importância de trabalhar na área. Primeiro tem que ter carisma, né? Você não pode, importa de loja, pode ser vendedora, pode ser vendedor, pode ser o locutor. Você sempre tem que receber o cliente com sorriso, no ritmo, entendeu? Eles estão presentes nos quatro cantos do mundo e praticamente são considerados a coluna de uma empresa. Carla Rodrigues decidiu entrar na profissão recente, apenas um ano, e já ajuda os clientes nas variáveis na hora da decisão de compra. O dia a dia é um pouco cansativo, porque nós saímos cedo de casa, chegamos cedo e saímos tarde, né? Porque é um corrido, temos pouco tempo de descanso, mas vale a pena, vale a pena trabalhar no comércio. E sabe exatamente o que dizia os clientes. Nós geralmente damos o nosso nome para o cliente, caso ele precise, ele chame a gente, para sentirmos a vontade, porque a gente não pode ficar muito em cima do cliente, porque não constrangeu o cliente, né? No comércio de Belém, são centenas de vendedores que disputam por metro quadrado quem vende mais. Aqui, o cliente encontra quase tudo, como o tradicional guarda-chuva, material que é comercializado na barraca de Dona Maria da Cunha, vendedora há 10 anos. Eu sobrevivo desta venda que eu, dessa minha banca aqui que eu trabalho, eu trabalho mais de 10 anos na rua. Aos 70 anos, Secundino Vilhena vende cerca de 100 cocos ao dia. Rapaz, para mim é uma coisa boa, porque o primeiro caso é que eu sempre estou com o meu dinheiro no bolso, né? De que está empregado. O que eu ganho aqui é empregado, não ganho em uma loja dessa, né? É dia, é dia, é dia do vendedor. Aqui nós vendemos no varejo e no atacado. Bom dia! Um relatório da ONU afirma que nos próximos 10 anos, o número de pessoas com mais de 60 anos no planeta vai aumentar em quase 200 milhões e superar a marca de 1 bilhão de pessoas. Em 2050, os idosos chegarão a 2 bilhões. Esse número representa 20% da população mundial. O documento do Fundo da População das Nações Unidas faz previsões sobre o perfil demográfico global e reflete o número da expectativa de vida em diversos países do mundo. A tendência é que os idosos se tornem cada vez mais numerosos em relação às pessoas mais jovens. No Brasil, a previsão é que o número de idosos triplique até 2050, passando de 21 milhões para 64 milhões. E você acompanha ainda nesta edição. A Academia Aparence de Letras lança trabalhos premiados de imortais. Polícia Civil de Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Arquidiocer de Belém e Diretoria do Sírio lançam campanha para evitar o corte da corda. E comunidade carcerária do Pará protagoniza momentos de evangelização e fé. Neste final de semana, o movimento República de Emaús realizou sua grande coleta. A arrecadação acontece há 40 anos e surgiu a partir da necessidade da República de Emaús. O que é recolhido aqui ajuda na formação profissional de meninos que trabalhavam nas ruas e auxilia na manutenção do trabalho com essas pessoas. A República de Emaús trabalha com crianças e adolescentes, que eles fazem, tem curso lá de informática e outras coisas. A arrecadação deste ano tem como tema não a letalidade dos jovens. A República de Emaús atende cerca de 1.500 jovens nos projetos sociais. Esse material que é recolhido, algumas coisas são reutilizadas para vender e para ajudar também a manter o Emaús. Maciel é voluntário. É o primeiro ano que ele trabalha na coleta e está encantado. Para mim é uma grande emoção participar, quando eu fui convidado. Eu não imaginava toda essa dimensão, que é esse evento que a gente faz aqui na rua, colhendo materiais para, no caso, reciclar e depois devolver em forma de vendas para, através do dinheiro, ajudar o Emaús. Então, para mim, é uma grande alegria estar participando. Quem doa também guarda no coração um sentimento de satisfação. Meus filhos todos participaram desse projeto, dessa doação. Trabalham nesta ação cerca de 36 equipes com 11 voluntários cada. Cerca de 400 pessoas que percorrem os bairros de Belém, coletando vários objetos. A gente conseguiu televisão, computadores, micros, geladeira. Ixi, um arco-dicionado. É muito bom mesmo essa participação aqui. Vocês são boas, né? Muito bom. Eu estou muito feliz mesmo, muito feliz. Faleceu no último sábado, em São Paulo, o arcebispo emérito de Botucatu, Dom Antônio Maria Mútilo. Ele era o atual presidente da Rede Vida de Televisão e um dos seus fundadores. O sepultamento de Dom Mútilo aconteceu nesta manhã na cripta da Catedral de Botucatu. No dia 1º de maio de 1995, juntamente com o jornalista João Monteiro de Barros Filho, fundou a Rede Vida, a primeira TV de inspiração católica do Brasil, com sede em São José do Rio Preto. Poesias, contos e romances estão entre as principais publicações mais recentes da Academia Paraense de Letras. Os 40 imortais que compõem a casa lançam trabalhos premiados que abrangem até a área jurídica. Entre livros de poesia, romances e críticas literárias, aqui estão as mais recentes publicações dos escritores do Pará. As obras são dos imortais da Academia Paraense de Letras. São produções novas, produções atuais nossas. Nós não paramos de produzir. Nós temos um projeto, a escola na academia e a academia nas escolas. Nós visitamos as escolas, fazemos palestras e recebemos essas escolas lá na academia com novas palestras. Então, nós divulgamos o nosso trabalho dessa maneira. Não só o nosso trabalho, mas a literatura paraense como um todo e em geral. Além de reunir os escritores, a academia trabalha para divulgar a literatura paraense. Na feira do livro, 120 títulos estiveram em exposição. Entre as publicações mais recentes, está o livro de Direito Penal do imortal Júlio Vitor. Então, dentro dessa literatura, agora dia 9 de outubro, eu lançarei o livro que trata dos apantamentos de Direito Penal. Ou seja, o primeiro volume que versará sobre a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. 23 membros da academia são juristas. Os demais atuam nas mais diversas áreas. Nós temos ali Estela Faciola, Daniel Leite, professor Oswaldo Coimbra. São livros que foram premiados pelo... E o Antônio José, José Antônio Neto, também é muito premiado pela academia. Então, são os títulos que não são dos acadêmicos, mas são livros premiados pela academia. Sírio 2012, servidores da Polícia Civil de Belém percorreram as ruas do bairro de Nazaré neste domingo para prestar homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Uma procissão que acontece há 14 anos. Na manhã do último domingo de setembro de 2012, servidores da Polícia Civil caminharam pelas ruas do bairro de Nazaré, no sírio da instituição. Música Os cantos de louvores atraíram outras pessoas que se juntavam à procissão. É muita emoção. Meu primeiro ano com a Polícia Civil, o sírio da Polícia Civil. Eu estou muito emocionada. Eu sou paraense, já vivo essa festa há muitos anos, há 55 anos. Desde pequenina, a nossa mãe nos trazia. Eu espero daqui para frente vir mais. Como todos os romeiros do sírio de Nazaré, nós nos sentimos extremamente emocionados e agradecidos pela oportunidade de estar presente nessa grande festa cristã, que é o sírio da nossa grande mãe, Nossa Senhora de Nazaré. A procissão saiu por volta das 9 horas da manhã da Delegacia Geral, que fica na Avenida Magalhães Barato, e encerrou aqui, na Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré, com uma bênção especial. Uma caminhada simples, que para José Augusto foi especial e despertou bons sentimentos no coração. A procissão de Nossa Senhora de Nazaré, ela me traz muita segurança, muita fé. Eu, através dessa confraternização que nós temos de Nossa Senhora de Nazaré, eu consegui muita coisa. Inclusive, eu fiz o pedido a ela para me conseguir essa moto. E eu consegui. Hoje eu faço outro pedido a ela, porque já estou passando para uma melhor. Graças a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré, que tem me abençoado, tem me protegido, abençoado a minha família, meus amigos, nos dado força, né? Graças a Deus, aqui eu deixo até um pedido para a humanidade que aproveite esse momento de fé e que dê um basta na violência, que nós precisamos mais de amor e paz do que violência. E falando de Sírio de Nazaré, começa oficialmente hoje a campanha Não Corte a Corda do Sírio. A campanha é promovida pela Arquidiocesse de Belém e a diretoria da festa. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as inserções iniciam hoje em rádios e televisões. O Kleber Vieira vai dar mais detalhes para a gente. Kleber, fala da gente da importância dessa campanha para não cortar a corda do Sírio. A importância da conscientização. Ano passado ficou provado que a Berlinda pode sim chegar num horário confortável para o promesseiro e atrelada à Berlinda, respeitando a fé, a devoção dessas pessoas que vêm pagando as suas promessas na corda. Agora, como é que funciona? A campanha diz para que os promesseiros não cortem a corda, mas eles querem levar um pedaço desse símbolo religioso para casa. A campanha é uma continuação da campanha do ano passado. Tem como personagem principal da campanha o nosso arcebispo Dom Alberto, falando da importância, conscientizando o promesseiro, a importância da imprensa, que ano passado foi a grande responsável. Ela e a conscientização do promesseiro, que ele consciente, às vezes que tentaram cortar essa corda, o próprio promesseiro serviu como fiscal e não deixou que a corda fosse cortada. A corda, quem quiser levar um pedaço desse símbolo para casa, como é que é feito isso? A ideia é fazer uma coisa mais organizada aqui na chegada, fazer um local elevado em destaque para Dom Alberto e Dom Teodoro, os padres e diáconos que lá estarão, para que o promesseiro facilmente visualize onde a corda está sendo abençoada por eles e assim possa receber essa benção da corda e depois, de uma maneira mais organizada, fazer essa divisão da corda. Nós sabemos o quanto o promesseiro quer levar esse pedacinho. Para ele é o seu troféu, é a sua demonstração, que ali ele pagou a sua promessa. Mas isso de uma maneira ordeira, de uma maneira organizada. A gente destaca, então, que essa campanha por parte da diretoria é, na verdade, uma medida de segurança. De segurança, em primeiro lugar, e respeitando a fé das pessoas. Aquilo que eu falei ainda há pouco, as pessoas passam o ano inteiro esperando esse momento para pagar a sua promessa, para cumprir aquilo que pediram a Nossa Senhora e a gente não pode desrespeitar essas pessoas e que uma minoria corte a corda antecipadamente ao ponto do final da procissão, que é o Colégio de Santa Catarina. Obrigada, Kleber, pelas suas informações. E a gente lembra, Marcos, que a partir de hoje as pessoas vão acompanhar na rádio, também nas televisões, todos os comerciais referentes a essa campanha para não cortar a corda do sírio. É com você. E neste período que antecede o sírio de Nazaré, continua o trabalho pastoral pelas casas penais da região metropolitana de Belém. O bispo auxiliar, Dom Theodoro Mendes, visitou os detentos do presídio estadual Marituba III. Uma visita de esperança. Encarcerado há um ano, Júlio recebe com emoção a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Bem, é um momento muito importante, né? Para quem vive nesse momento, nesse ambiente hostil que a gente vive aqui, no qual por muitas vezes acabamos até se desviando e se esquecendo um pouco da fé, para quem, não importa a religião, para quem seja católico ou evangélico, a presença de quem traz uma palavra amiga para a gente é bem importante, bem significativo para o conforto do nosso coração. Dom Theodoro Mendes coordenou a visita no presídio estadual Marituba III, localizado na região metropolitana de Belém. O presídio metropolitano III abriga hoje 339 detentos. A maioria são presos provisórios que aguardam uma decisão da Justiça. Antes de visitar os detentos, o Bispo Auxiliar de Belém abençoou os agentes prisionais. Para a gente ter paz no nosso trabalho, né? Apesar de ser muito violento, pode ser tudo normal, que ela abençoe o nosso ambiente de trabalho. Olhe pelo povo, né? Estão sofridos. No bloco carcerário, Dom Theodoro levou palavras de conforto. Com muita humildade e com um gesto também de profunda solidariedade. E levar a imagem de Nossa Senhora, recordar a presença da mãe, recordar a importância que essa visita tem para quem com coração agradecido e cheio de fé também e dirá certamente, como posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar. A visita da Igreja de Belém nos presídios paraenses acontece anualmente, neste período que antecede o sírio de Nazaré. Essa presença da Igreja no PEN3, e até no sistema penal como um todo, é muito importante, porque nós entendemos que um dos fatores que levam o interno a cometer o delito é o afastamento da religião, ou seja, é a falta de Deus no coração. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundaçãonazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho